A lenha do seu fogão, vem da natureza, contigo que passa o pão, vem da natureza, a luz do seu lampião, vem da natureza, a água que molde o chuveiro, vem da natureza. Salve a natureza, amor, salve a natureza, um pedaço do céu ficou aqui, veja a fonte durada no dia, temos água da ponte pra beber, de manhã tem café com oitinho, no rostado tem milho pra pôr, né? A moeda tem casa pra cheirar, e a doçura que faz a rapaz do dia, fica aqui a do paladar. Salve a natureza, amor, salve a natureza, 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 a lenha do seu fogão, vem da natureza. O disco que faz o pão, vem da natureza, o disco que faz o pão, vem da natureza, a luz do seu lampião, vem da natureza, a água que molde o chuveiro, vem da natureza. Salve a natureza, amor, salve a natureza, salve a natureza. Quem sabe o que é bom, sai daqui, meu amor chega, mas vou te contar, no meu sonho maior eu desisti, na cidade não dá pra se morar, a curva se escurece o sete anil, tem favela pra tudo que é lugar, desemprego, causa da violência, que o verde perdeu no seu lugar. Salve a natureza, amor, salve a natureza, salve a natureza. Salve a natureza, amor, salve a natureza. Salve a natureza.